De repente toda a mágica se acabou E na nossa casinha apertada Tá sobrando espaço, tá faltando graça Tô sobrando num sobrado sem ventilador Vá dizer que nossas preces não alcançaram o céu Coração, ainda vim me perguntar o que aconteceu Conta se seu rosto por acaso ainda tem o gosto meu Com duas conchas nas mãos Vem vestida de ouro e poeira Falando de um jeito maneira Da lua, da estrela e de um certo mal Que agora acompanha teu dia E pra minha poesia é o ponto final É o ponto em que recomeço Recanto e despeço Da magia Que balança o mundo Bailarina, soldado de chumbo Bailarina, soldado de chumbo Beijo e dor Bailarina, soldado de chumbo Nossa casinha pequena Parece vazia Sem o teu balé Sem teu carinho guardado Soldado de chumbo Não fica de pé Nossa casinha vazia Parece pequena Sem o teu balé Sem teu café requentado Soldado de chumbo Soldado de chumbo Não fica de pé Alayá 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 Alayá